Fala galera, beleza? HMC Gambar, vindo falar para vocês de algumas novidades Teve merchan do Genshin aqui no Brasil Teve já a atualização do Toma, pois é, temos ainda um outro corajoso que continua falando de vazamentos Teve um banner falso da Kokome, pelo menos eu acho que é falso por causa da arma que tá vindo junto com a armadela Que eu vou comentar pra vocês não criarem muita esperança nesse negócio também Teve a atualização daquele evento da Xinyan, porque de novo, tivemos um corajoso E eu também descobri de onde é que eu vi aquele negócio lá de ter uma live no aniversário do Genshin Eu encontrei, só que não, só que é... Eu vou explicar mais pra frente, beleza? Eu já quero começar avisando você aí no vídeo seguinte Quando eu for falar da parte do evento musical, que tem uma atualização Eu vou falar mais dos personagens que vai ter lá pra você interagir no evento Nesse momento pode ser considerado spoiler, então eu vou te dar um aviso quando eu for falar Então fique atento pra você não pegar esse spoiler, porque vai que você não quer saber quais são os personagens que vai ter lá Bem, eu quero começar falando pra vocês a respeito de uma imagem que apareceu estranha que eu não entendi Alguém me explique ela se for possível Eu acho que eu retuitei ela, então dá uma olhada no meu Twitter aí embaixo É uma imagem que é o Toma na frente de uma parede com uns símbolos Alguém conseguiu interpretar aquilo? Porque eu olhei e não interpretei nada Eu não sou perito em história de Deviant Então pra mim, tipo, whatever Falando a respeito do Toma Vocês se lembram de como é que funciona o escudo dele? Ele tem uma absorção máxima Absorção máxima? Como assim? Toda vez que você reutilizava o escudo, ia somando a vida Ia somando os pontos, até um certo limite Eles deram uma mudada que é muito interessante Antes, pelo visto que era a barreira em nível 1 O escudo dele em nível 1 da habilidade elemental Era 23,5% de vida O máximo que chegava aquele escudo Agora eles mudaram pra uma situação que é bem interessante Ajuda muita gente Reduziu pra 19,6% de vida máxima Porém, foi somada uma vida flat E essa vida flat ajuda muito a gente que não vai fazer build de vida pra ele Isso deixa o escudo dele forte Então no fim das contas foi um buff Essa vida flat Ela é de 1887 Eles também melhoraram muito a C4 do Toma Porque ela era... C4 do Toma, pra quem não viu o vídeo Ela era horrível A C4 antes era Ele restaurava 1 de energia pra cada onda de fogo A cada 0.3 segundos que atingiu o inimigo Só que tem um problema Essas ondas de fogo aconteciam uma vez por segundo Então meio tipo... Tanto faz Eles mudaram agora Pra um negócio muito melhor Quando você usa a ultimate do Toma Você ganha 15 de energia na lata É bem melhor isso Sério, é bem melhor Vamos comentar um pouco do evento da Shinian Porque vocês sabem que vai ter uma Shinian gratuita no próximo update, não é? Como é que tá o evento? A gente vai poder escolher 3 entre 9... Como é que é o nome? É um nome bem esquisito Chiquifuda Alguma coisa assim Pelo que eu entendi Esses chiquifudas são uma espécie de buffs Que você pode ativar a qualquer momento no meio do desafio Você vai escolher 3 entre 9 Uma outra coisa também interessante É que você vai montar 2 equipes Você só pode ter Uma vez os personagens nessas equipes Então não inventa de ar Eu quero colocar, sei lá A Raiden na equipe 1 e na equipe 2 Não vai ter isso, tá? Você tem que colocar só uma delas Você pode alternar livremente entre as equipes Pra eu conseguir perceber Só que você não pode fazer em co-op este evento Assim que você completar os 4 estágios que vai ter Você vai ir ganhando tokens Tokens pra você trocar por buff Recompensa E no caso também trocar pela Shinian gratuita A Mihoyo sabe que ela existe Não dá o devido amor pra ela Mas sabe que existe Inclusive uma coisa zoada que eu percebi A Shinian Ela não tá Naquele banner Naquele cartaz Do evento musical A roqueira não tá no evento musical Caramba Já que nós entramos em evento musical Eu vou fazer o seguinte Eu vou abrir meu inventário agora E eu vou falar o nome dos personagens Que não tá presentes no evento musical Assim que eu fechar É seguro pra você aumentar de novo seu volume Beleza? Nesse evento musical A gente vai poder tocar Interagir com alguns personagens Enquanto a gente faz as músicas Esses personagens Até o momento No que a gente sabe São a Kukome A Kiting A Ei Ei Não Raiden Shogun Não Bao A Ei A Ningguang A Yaka O Kazuha O Xiao E o Zhongli Percebam Aqui eu não percebi Ninguém de Monstad Sendo que era muito interessante Se a Bárbara Estivesse na cena Que ela é Idol E cadê a Shinian Cadê a Shinian Pois é Daqui eu consigo entender A Kokome Tá aí Porque parece que ela gosta de música A Ei parece que ela também gosta de música A Yaka O Kazuha de boas O Zhongli Acho que não é assim Então nada a ver Porque eu não conheço muito Se ele gosta de música e tal Só que o Xiao A Ningguang Ela não acha que são as melhores opções do mundo Pra ficar nesse evento musical Parece que esse negócio Lembrando A gente vai ganhar um banjo Pelo que eu consigo entender Nesse evento Vai ser o Kazuha Que vai dar esse banjo pra gente É legalzinho Espero que um dia a gente tenha Quatro instrumentos Dá pra juntar todo mundo Fazer uma bela de uma sinfonia Isso é legal E spoiler Dado de como vai ser Esse evento musical Mais ou menos Agora eu já seguro Pra você ligar seu volume Espero que tenha ligado Inclusive O que acontece Também tivemos uma nova imagem Daquela ilha Da sexta ilha Que nós vamos ter Teve correção de teleporte Pouco falaram Seria também interessante Parece que vai ter uma montanha Bem alta no meio Parece que vai ter um cantinho isolado Seria legal Se nesse canto isolado Tivesse algum boss Enfim A gente não sabe nada De boss novo Só daqueles lobos lá É pois é Prepare seus healers Vejam esse vídeo aqui em cima Eu falei um pouquinho Desse negócio dos lobos Já que o pessoal Resolveu falar só agora deles Descobriram que o lobo O ataque dele Não atravessa o escudo Que atravessa o sangramento A gente vai ter demo De sangramento Nesse abismo Que vai ter a Kokomi Agora Se preparem Se vocês apanharem Pra esse abismo Quando os lobos Entrarem no abismo Você tá uma fria Enfim Nada que o Bennett E uma Diona Não resolvam Na dúvida tem a Barbara Também Tem a Jean Tem a Kiki Deve ter um desses Enfim né Eu quero comentar com vocês Agora do tal banner Falso da Kokomi Então se vocês virem Esse banner Não esperem que seja isso Tá bom O banner de personagem É legal Tá plausível Que nem eu falei Nesse vídeo aqui No card De como pode ser O banner da Kokomi Tá como A Kokomi né O Bennett A Beidou E a Rosaria Tipo legal Esses três Estavam lá nos palpites Deve ser famed Porque Se a gente for Para o banner de armas Estava falando Que vai ser o catarizador Dela E bom Editaram meio que Errado na minha opinião O layout Porque é A lança de pedra Essa lança aqui É perfuradora prismática Ela foi bem mal editada Tanto que o pedaço dela Nem tá entrando no negócio As armas de quatro estrelas Desse banner Famente pouco importa Porque eu De novo A gente não atira em banner de arma E eu recomendo Vocês não atirem nesse banner E eu tô achando Que vai ter alguma arma Muito forte nesse banner Da Kokomi Uma arma que vocês querem Muito, muito boa Porque mano O catarizador da Kokomi Eu não tô brincando Pra mim É a pior arma de cinco estrelas Que nós temos hoje Então pra você Se você queria atirar naquele negócio Olha Você ama muita sereia Ou tua bárbaras Que aquela fica milhão Na escura Porque olha Eu recomendo a distância Só por arma da Kokomi Tá nesse banner Inclusive eu ouvi falar Um negócio Que talvez a Kokomi Seja uma personagem filler De sacrifício Coisa e tal Por falar em sacrifício É também Tem outro negócio E eu quero lembrar Vocês disso A última informação Que nós tivemos Que já faz um bom tempo Pelo menos que chegou em mim De personagem Da próxima versão É Só vai ter o Toman Isso quer dizer que Vai ter dois reruns Não sabemos Se um deles é a Rutal Mas foi o que chegou a gente E o outro Chegou pra gente Que ia ser o Child Só que o Child Já teve três reruns E tem outro detalhe interessante Tem uma certa Coco Cabrinha De que ela só teve Uma vez Que ela veio E vai ter um arco Cinco estrelas Na próxima versão Em resumo Se o próximo Personagem Cinco estrelas Heron Junto com esse arco For a Ganyu Eu não vou ficar surpreso Porque encaixa Quando ganhou esse arco Então vocês que querem Ganyu Fiquem atentos Do nada Pode ser que ela apareça Assim como Já que a Rutal É uma lanceira Nada impede Também que eles coloquem Outro lanceiro no lugar Ou um personagem Nada a ver De novo Heron É muito difícil A gente saber Então não fique assim Com tanta esperança Eu também descobri o seguinte Vocês se lembram Que eu falei No meu vídeo De expectativas Com o aniversário Que me deixaram lá embaixo Quando falaram Que o primeiro aniversário Do Honkai Foi uma bosta Que nem Que nem tava aparecendo Com o SS Enfim Eu descobri que foi O Sukuna Que publicou Naquele monte de coisa De pode ser verdade Ou mentira Falando a respeito disso Que uma das coisas Que pode ser verdade Ou mentira É ter uma live No dia do aniversário Tomara que tenha E que dê uns 5 estrelas Gratuito pra gente mesmo Do Baneiro de Monster Larry Senão O aniversário fraco Um jogo que deu tanto dinheiro E fez o Mihoyo crescer tanto Crescer tanto De que Adivinha só Depois que o New Geek Falou isso no vídeo dele Eu entendi que era verdade Eu fui lá Pausar o vídeo Procurei Procurei no Facebook Esse vídeo tá finalizando lá Tem um VLT No Rio de Janeiro Que ele tá decorado Com Genshin Impact Os personagens de Nazuma Pessoas Sabe o que isso quer dizer Nós existimos Pra Mihoyo Ela sabe que o Brasil existe Pessoal Isso é fantástico Isso agora Abre pra gente margem Pra conseguir conversar A respeito de localização De preço Se eles reduzirem Em 20% Os preços Já vai ser tão bom Tava conversando ontem Na live O que acontece Se o passe Se a benção da lua Cai-se em 20% O preço O passe Eu lembro de cabeça Que é 56 reais Já pensou se ele caisse Pra, sei lá 45 reais 40 Nossa, esse é tão bom Tanta gente Que ia voltar a comprar ele Um outro exemplo A benção da lua Já pensaram se ela voltasse Se seu valor Que era lá Quando o jogo lançou Nossa, esse é incrível Vamos começar a cobrar Pessoal Localização de preço Deixa a dublagem Pra depois Dublagem é um negócio Que vai ser muito mais difícil Do que localização Se eles entenderem Que a gente Vai dar bastante grana Pra eles Se o preço cair Eles vão abaixar o preço Eles vão localizar Tanto jogo por aí Que localiza o preço Hoje Já que vai ter menos Lickers nas próximas versões Inclusive já começou O beta A inscrição pro beta No caso da 2.3 É Quem quiser se inscrever Se inscreva à vontade Mas saiba que a miroi Tá muito em cima De quem Vaza a coisa Eu nem vou me inscrever Porque eu tenho amor Pela minha conta Aí o que acontece Já que vai ter pouco Vazamento confiável Saindo Minha maior dica Pra vocês é Vão guardando gemas Sejam mais criteriosos Os personagens vão pegar Vocês não vão mais conseguir Ter o personagem mais forte Por acaso Eu não tenho mais como Se planejar Vamos cobrar também O world map Nem que seja só A miroi dizendo Aonde vai ter personagem novo Onde vai ter rerun Pra gente poder sonhar Nem que seja isso Não precisa dizer Qual é o personagem novo Qual é o personagem do rerun Só fala a arma E a visão Já há bastante Pra gente ficar sonhando Cobre na localização De preço agora Que eles sabem Que a gente existe E cobre o world map A gente precisa Porque do jeito que as coisas estão Vixe A gente tá lascado Enfim Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Das informações Das opiniões Se inscreva no canal Aproveite e veja um dos vídeos Que está aparecendo na tela Danza Vou ficando por aqui Então falou Tchau pra vocês Tchau 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 Tchau